Tem um conhecido seu que vai ir na tua casa hoje, tem uma pessoa que você conhece, uma pessoa conhecida tua, essa pessoa vai nessa sexta-feira na tua casa, pode ficar esperando, porque antes do horário da janta, alguém vai tocar a tua campainha ou vai bater no teu portão, é só você que tem o poder de perder essa bênção pra essa sexta-feira dia 12 de abril, a bíblia diz que aquele que despreza a palavra esse perderá a bênção, mas aquele que ouve com fé viverá milagres, então se você tem fé que a sua sexta-feira vai ser uma sexta-feira abençoada, coloca seu nome aqui que eu vou estar orando por você, vou estar orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, já clica no coração pra fortalecer, no maisinho, pra me seguir, um coraçãozinho, uma estrelinha pra me abençoar, tem alguém que vai ao teu encontro, tem alguém que vai te levar uma bênção, uma bênção financeira, uma bênção, uma semente financeira, alguém que já era pra ter te procurado ao longo dessa semana, mas endureceu o coração, era pra ele já ter ido até o teu encontro, mas ele endureceu o coração, mas de hoje não passa, o Senhor tem incomodado uma pessoa que é conhecida tua, uma pessoa que faz parte do teu ciclo de convivência, essa pessoa, essa pessoa, ela vai te levar uma semente, uma semente financeira, uma semente que abençoará a tua vida, abençoará a tua casa e a tua família, não se preocupe, pois o Senhor te dará condições, condições, condições de realizar, glória a Deus, condições de superar esta fase delicada, e você vai dar testemunho, testemunho daquilo que o Senhor tem feito na tua vida, testemunho daquilo que o Senhor tem feito na tua casa, testemunho daquilo que o Senhor tem realizado sobre a tua família, sobre os teus parentes, sobre a tua família, os teus parentes e a tua vida, então descansa o teu coração, porque haverá manifestação de Deus, milagre sobre a tua vida, diz o Senhor, e um tempo de abundância, de alegria, de bondade, espiritualidade, provisão, socorros e cuidados de Deus estarão, sobre a tua vida, diz o Senhor, toma posse, em nome de Jesus Cristo.